Boa noite meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Como prometido, eu voltei aqui para poder resolver outra questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube porque só assim você vai estar sempre atualizado Com os novos vídeos que são colocados aqui no Contabilidade TV Questões de exame de suficiência, concurso público, teorias, muita coisa bacana, material excelente e melhor de tudo, grátis Então é isso, clique aí, inscreva-se, também se possível compartilhe os vídeos nas redes sociais No Facebook, www.facebook.com.br Muita coisa interessante está sendo disponibilizada na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo contadores, técnicos de contabilidade, acadêmicos e até professores Já estão ali na nossa página no Facebook, o Contabilidade TV E está esperando você agora curtir para poder aumentar ainda mais essa comunidade de pessoas tão maravilhosas Que estão formando ali o Contabilidade TV Curta lá! Bom, hoje vamos estar resolvendo a questão número 00000000017 Como vocês sabem, zero à esquerda não vale nada Então, questão 17 O assunto é custos A famosa Contabilidade e Custos está novamente aparecendo aqui no primeiro exame de suficiência de 2015 na prova de bacharel Então, custos está sempre sendo cobrado, não tem como fugir Então vamos aprender um pouquinho mais sobre a contabilidade de custos neste exercício Questão 17 Uma determinada indústria fabrica dois produtos, o A e o B No mês de fevereiro de 2015, a indústria incorreu em custos indiretos de fabricação, no total de 15 mil reais Nesse mesmo mês, foram produzidas 2 mil unidades de cada produto Para produzir o produto A, foram consumidas 3 mil horas máquina E, para produzir o produto B, foram consumidas 7 mil horas máquina Os custos indiretos de fabricação são apropriados aos produtos com base nas horas máquinas consumidas Muito importante essa informação aqui Os custos variáveis de cada um dos produtos são de 5 reais por unidade Considerando os dados acima, o custo unitário total do produto A Calculado pelo custeio por absorção no mês de fevereiro é D A, 7 reais e 25 centavos B, 7 reais e 50 centavos A letra C já diz que é outra coisa, fala que é 8 reais e 75 centavos E a letra D, fala que é 10 reais e 25 centavos Para resolver esse exercício tem dois jeitos Um é você fazer o custeio por absorção Fazer os rateios tudo certinho Você vai descobrir ali o custo da unidade do produto A E o outro é você chutando Mas esse método de chute com certeza não é válido Assim, claro que dá para acertar Mas aqui a gente está para aprender Então eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder Em seguida eu volto e mostro para vocês um passo a passo Como que resolve esse tipo de questão de contabilidade e custos Pausem o vídeo, mãos à obra Daqui a pouco eu estou de volta E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Bom, para estar facilitando a resolução do exercício Eu coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a resolução Vamos resolver aqui no passo a passo O primeiro passo do exercício é retirar as informações Enquanto a quantidade dos produtos O exercício nos fala que o produto A Nesse mesmo mês foram produzidas 2 mil unidades de cada produto Se fala que é de cada produto Então o produto A foi produzido 2 mil unidades E o produto B foi produzido também 2 mil unidades Como ele diz aqui Nesse mesmo mês foram produzidas 2 mil unidades de cada produto Sabemos então que o A e o B fez 2 mil unidades Num total de 4 mil unidades Qual que é o custo variável? O exercício nos fala que os custos variáveis de cada um dos produtos São de 5 reais por unidade Então o custo variável do produto A é 5 reais E o custo variável do produto B também é 5 reais E qual que é o total de custo variável por produto? É muito simples Se fabricou 2 mil unidades do produto A Vezes 5 reais por unidade Então basta você multiplicar 2 mil unidades vezes 5 reais Você vai chegar no custo total variável Variável do produto A Que é 10 mil reais E o produto B é a mesma coisa 2 mil unidades que fabricou Vezes 5 reais que custa cada um Multiplicou ali 2 mil vezes 5 Vai chegar em 10 mil Beleza? Então o custo Vamos ver aqui resumindo A quantidade do produto A foi 2 mil fabricada E o custo variável é 5 reais E o total variável é 10 mil reais do produto A E nesta coluna de baixo a gente tem aqui do produto B Foi fabricado também 2 mil unidades Seu custo variável também é de 5 reais por unidade E o total variável vai dar de 10 mil reais do produto B Qual que é o total então da soma do A e do B? Simples, 10 mil do variável total A Mais 10 mil do variável total B Você chega no 20 mil Belezinha aqui Até que está muito fácil Basicamente a gente extraiu as informações do exercício E colocou uma tabelinha aqui Para poder ficar mais organizado Ficar mais fácil Agora a gente vai ver o critério de rateio O critério de rateio O exercício nos fala Que vai ser baseado em horas máquinas Ele nos fala isso O que é o critério de rateio? É justamente um jeito de a gente ver Como que a gente vai fazer a divisão Dos custos indiretos Como que a gente vai fazer o rateio A distribuição deles Para isso a gente precisa de uma porcentagem E essa porcentagem a gente vai encontrar justamente Baseado nas horas máquinas O produto A ele consome 3 mil horas máquina Repare aqui nessa informação Para produzir o produto A Foram consumidas 3 mil horas máquina E para produzir o produto B Foram consumidas 7 mil horas máquina Então nada mais eu extrair aqui as informações O produto A consome 3 mil horas máquinas E o produto B consome 7 mil horas máquinas Dando um total de 10 mil horas Qual que é a participação do produto A Em porcentagem Bom, se você tem um total de 10 mil 3 mil representa 30% Concorda comigo? Basta fazer um cálculo de porcentagem E 7 mil do produto B Representa 70% É muito fácil fazer esse cálculo aqui Se você não soubesse fazer Bastava você pegar aqui Para você saber a participação Como que faz essa porcentagem? 3 mil horas do produto A Divide pelo total de 10 mil horas Dos dois produtos somados 3 mil dividido por 10 mil Você chega no total de 30% Mesma coisa ali com o produto B 7 mil horas do produto B Dividido pelo total dos dois juntos Que é 10 mil horas Dá um total de 70% Somando aqui esse 30% Que mais 70% Dá 100% É muito fácil fazer esse cálculo Não precisava nem fazer a porcentagem A gente sabe que se eu tenho um total de 10 mil 7 mil representa 70% E 3 mil representa 30% Então Essas porcentagens aqui É muito importante Essas porcentagens Vou até grifar Essas porcentagens a gente vai usar Porque é o critério de rateio Com essas porcentagens A gente vai fazer a distribuição Dos custos indiretos Rateio nada mais é Do que distribuir os custos indiretos E como que a gente vai distribuir os custos indiretos? Quais que são os custos indiretos? O exercício nos fala Que no mês de fevereiro de 2015 A indústria incorreu em custos indiretos De fabricação no total de 15 mil reais Então o total dos custos indiretos É 15 mil reais Copiei a informação que estava aqui Joguei aqui E como que vai ser? Nesses custos indiretos Quanto que vai produto A? Para o produto A vai 30% Justamente porque a gente encontrou aqui No nosso critério de rateio Que vai ser feito baseado nas horas máquinas Então 30% daqui A gente copia aqui no produto A Essa vai ser a porcentagem Referente ao produto A Em custos indiretos E o produto B vai ser o 70% A gente pegou daqui e trouxe para cá Aqui então fica muito fácil Se a gente tem um total de 15 mil De custos indiretos de fabricação Para os dois produtos Como nos diz o exercício aqui Como que a gente faz a distribuição? 15 mil vezes 30% do A Vai dar um total de 4.500 para o A E 15 mil 15 mil vezes 70% do B Que é o critério de rateio 70% Vai chegar aqui no total de 10.500 para o B Então resumindo O custo indiretos total era 15 mil Desses 15 mil 30% foi para o A Que é 4.500 E 70% foi para o B Que é 10.500 Morre aqui por enquanto Essa tabelinha Ela vai estar nos ajudando lá na frente Agora a gente vai fazer aqui Uma tabela mais complexa Que vai ser somando assim Quase tudo E distribuindo certinho A gente vai somar os custos variáveis E os custos indiretos Junto para ver o custo total Para ver o custo total Vamos ver como é que fica Bom, o produto A A gente já viu aqui em cima A gente já viu todo o exercício Que ele foi feito em 2.000 unidades A um custo variável de 5 Qual que era o total variável? Total variável do produto A A gente encontrou aqui A gente encontrou aqui era 10.000 Então a gente apenas copiou o total variável E os custos indiretos? Quantos que ia para o A? A gente viu aqui que era 4.500 Que era os 30% dos 15.000 Beleza, a gente copiou aqui Qual que é a soma de 10.000 De total variável do A Mais 4.500 De custo indireto do A Vai dar um custo total de 14.500 Do produto A Belezinha, né? Aqui Morreu aqui então, né? Está tranquilo E o B é a mesma coisa, né? A gente já viu lá atrás Que fabricou 2.000 unidades Que o custo variável era 5, né? Que o total variável era 10.000 Que nada mais foi do que 2.000 Unidades fabricadas Vezes 5 reais Que custava cada unidade Deu 10.000 A gente já fez esse cálculo aqui em cima Então a gente pegou Copiou essa informação E jogou aqui E custo indireto? Quantos que ia para o produto B? Ia 10.500, né? A gente fez aqui em cima No rateio, né? 10.500 A gente copiou aqui Somou então Total de custos indiretos Mais total variável do produto B Dá um total de 20.500, né? 10.000 mais 10.500 Operação básica Dá 20.500 Belezinha então Qual que é o custo total dos produtos, né? O custo total dos produtos É 35.000 reais, né? Porque o A ele custa Um total de 14.500 E o B custo total é de 20.500 Dá 35.000 reais Quais que são os custos indiretos totais, né? Dos dois produtos juntos Dá 15.000 15.000 por quê? 10.500 é de custo indireto do B E, né? 4.500 é de custo indireto do A E qual que é o total variável do produto B? É 10.000 Qual que é o total variável do A? É 10.000 E qual que são os dois juntos variável? É 20.000, né? Somou os dois aqui Tranquilo então, né? E agora, finalmente Depois de tudo isso A gente vai estar encontrando O gabarito da questão, né? Porque o exercício nos pergunta Considerando os dados acima O custo unitário total do produto A Calculado pelo custo T de absorção No mês de fevereiro é D Qual que é a fórmula Para chegar nessa resposta? É muito simples Basta você pegar o custo total do A Que a gente encontrou aqui em 14.500 Pega esse total do A 14.500 Que é a soma de tudo isso aqui, né? Do variável dos custos indiretos E divide pelo total de unidades Que é 2.000 unidades Que foram fabricadas O próprio exercício nos fala Que fabricou 2.000 unidades do A Como que você faz então? 14.500 de custo total do A Dividido por 2.000 unidades Você chega no custo unitário do produto A Que é 7,25 Portanto aí Gabarito letra A Questão bem complexa De contabilidade de custos É, né? Custo aí por absorção é isso mesmo Feito para você perder bastante tempo Pensando, né? Nem na prova é isso aí mesmo, né? Exame de suficiência é isso mesmo A dificuldade é a flor da pele Tá? Ou como em concurso público Não tem moleza, né? E então Morre aqui, né? O gabarito A já está feito E como aqui só para poder fazer o fins didático Eu fiz o B também, né? O B bastava fazer igual Pegar 20.500 do total De custo do produto B Divide por 2.000 unidades 20.500 dividido por 2.000 unidades Dá um total de 10,25 Por unidade Então isso aqui seria a letra D, né? Letra D Repare que ele colocou até aqui O custo do B, né? Produto B Na letra D de dado, né? 10,25 Para poder confundir o candidato Vai que você encontra 10,25 Aqui na correria Marca a letra D Você erra por besteira Por bobeira Então preste atenção É essa linha aqui em amarelo Que eu estou marcando para vocês A resposta é a letra A Letra A é 7,25 Por unidade Porque ele queria o produto A Olha aqui O produto A Belezinha Tranquilo Agora eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre o curso de contabilidade Em apostilas PDF Que eu desenvolvi para vocês Tem o curso de contabilidade geral O curso de contabilidade de custos Que você viu que é muito importante Afinal, contabilidade de custos cai aí Você viu que cai mesmo Nesse nível de dificuldade E o curso de auditoria Que também cai direto Aliás, não cai Despenca Já diziam meus professores antigos Na época de faculdade Qual que é o valor? O pacote 1 Somente a postilha de contabilidade Sai por apenas R$25 É muito barato O custo de R$25 É muito barato Pelo conhecimento que você vai adquirir Compensa comprar, gente O pacote 2 Somente a postilha de auditoria Também é R$25 O pacote 3 Somente a postilha de custos É R$25 Agora eu lancei o pacote 4 Que é somente a postilha de departamento pessoal Que é R$25 R$25 também É um curso novo Ele fala aí sobre Como calcular o décimo terceiro Como que você faz Para fazer o cátio O comunicado de acidente do trabalho Rotinas, né? Caged, RAIS Enfim Tá tudo lá Cálculo de folha de pagamento Tá tudo lá No curso de apostila em departamento pessoal Vai ser útil na faculdade No exame de suficiência E vai ser útil aí no escritório Na rotina do dia a dia Mesmo que você não trabalhe com o departamento pessoal É sempre bom conhecer, né? Porque a gente sabe que tem tudo a ver com a contabilidade A parte do departamento pessoal Então R$25 E se você quiser o pacote 5 Você pega todas as apostilhas por apenas R$70 Ao invés de pagar R$100 Você paga apenas R$70 E leva junto esse conhecimento aí para a sua casa Fora que muitos dos vídeos aqui do Contabilidade TV São feitos baseados em cima dessas apostilhas Então vale a pena estar adquirindo Por quê? Porque você vai ganhar conhecimento Vai agregar, né? Vai melhorar aí como profissional a contabilidade E como que você compra? Você vai estar mandando um e-mail aí para ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Esse em vermelho aqui Repito Manda um e-mail lá ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com E solicite seu pacote Em seguida você receberá as instruções Para poder fazer o depósito no banco E por último O passo 3 Ao depositar Estará recebendo as apostilhas por e-mail Então é tudo feito de forma online Para poder Não precisar pagar taxas de correio E agilizar o envio das apostilhas Aí na sua casa Logo você já está lendo Ela no celular No tablet No notebook E até imprimir Vai do gosto seu aí Como você achar melhor Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de técnico Contador Auditor Professor Enfim Tudo que tiver aí na área Que sucesso para você E é isso aí Deus abençoe a sua vida Compartilhem por favor Os vídeos nas redes sociais Vamos divulgar o conhecimento E inscreva-se em nosso canal Para manter sempre atualizado E aguarde o próximo vídeo Que daqui a pouco eu estou de volta Valeu galera Fui Deus abençoe Pois sem Deus Não somos ninguém E aí E aí Tchau.